Alô, meu nome é Marco Bosco, eu vou falar da Oficina de Produção e Independência, uma maneira como todas as pessoas podem se autoproduzir e distribuir. De uma maneira razoavelmente simples, sem muita complicação. Começando pelo primeiro item, que é criação e conceito. Basicamente, a minha experiência, desde o meu primeiro disco em 1980, é criar o personagem. Qual é o conceito, qual é o personagem, qual é a estética, qual é a música que vai ser tratada, qual o repertório, como se adapta, como vai ser. Primeiro, um item importante é a pré-produção, que a gente trata de alguns assuntos. O hardware, Mac, Windows, o que que é? Geralmente, a indústria fonográfica está baseada na plataforma Mac. Software, o que você vai usar? Logic, Pro Tools, é os que eu recomendo. Existem outros, eu recomendo Pro Tools e Logic, porque eles andam juntos. Os plugins, depende, vários. O Logic já tem uma boa qualidade de plugins, de sons e bateria contrabaixo, orquestra. Mas, eu, particularmente, como peccionista, como baterista, como trabalhador do ritmo, eu uso, depois de ter usado todas as baterias eletrônicas que se possa imaginar, eu cheguei à conclusão que a Stylus RMX, da Spectra Sonic, é a que mais completa as minhas necessidades. E os loopers, você pode mexer nota por nota, você pode editar tudo, aumentar a intensidade, aumentar tudo. O acesso é muito interessante. Bom, visto isso, os tecladistas usam também muita coisa da Spectra Sonic, da Holland, plugins de sons análogos e samples reais de orquestra e tal, uma infinidade, hoje em dia uma infinidade. Vai de pessoa a pessoa, de gosto, da pessoa, do músico, do que ele tem, o equipamento legal é aquele que você conhece. Mas, visto isso, sempre, em todos os pontos, em qualquer estágio da produção, o mais importante é o conceito. O que você vai fazer, como é que você vai fazer. Isso tudo associado à produção executiva, que vai te ajudar a executar esse processo todo, de estúdio, de não sei o quê. Caso você esteja fazendo sozinho em casa, tudo é com você mesmo. A direção artística é o conceito. O que vamos fazer? Qual vai ser o caminho artístico? A direção musical, que direção a gente vai ter musicalmente, o que a gente vai usar, o que não vai usar. Vai ser eletrônico, vai ser acústico, vai ser misturado, o que vai ser. Visto tudo isso, vamos à instrumentação e arranjos. Basicamente, ainda mais agora com essa pandemia, muita coisa está sendo feita em casa, sozinho. Então, você pode ter, você pode trabalhar com lógica e com seus plugins ou com produtos, e você pode ou gravar à distância, ou você pode gravar sozinho, ou duas pessoas, ou três pessoas, e ter a sonoridade que você imagina e que você quer. Bom, agora vamos para o item, propriamente dito, da gravação. Então, você vai escolher a plataforma de gravação. Muita gente fala, ah, você faz música com o computador? Não, o computador não faz música nenhuma, ele é uma plataforma de gravação. Se você não tocar, não fizer, ele não sai som sozinho. Então, você escolheu a plataforma de gravação, você escolheu o conceito, aí você vai decidir o que vai ser feito online, o que vai ser programado e o que vai ser acústico. Você vai botar voz, você vai ter que ir para um estúdio, ou um ambiente que lhe permita acústica com qualidade, com profundidade, sem interferência, sem ruído, sem nada. Vai ter percussão, você vai gravar, ou você vai ter percussão ampliada, ou você vai gravar acústico. Metais, você vai gravar acústico, você vai ter que ir para o estúdio. Então, você vai ter que fazer esse balanço do que é acústico, do que vai para o estúdio, do que é programado. Porém, a gravação digital, tanto a digital quanto a acústica, depois que elas viram áudio, gráfico, na tela, tem um processo muito, que eu gosto muito, que é o processo de edição e de você acertar as coisas. A gente não é quantizado. Então, você pode ter uma bela interpretação com um errinho, uma coisinha. Então, você pode, na tela, pelo hardware que você usa e pelo software que você usa, você pode corrigir e deixar isso tudo bonito, alinhado, tudo perfeito, para que você possa ter uma qualidade de áudio interessante e uma boa qualidade do material que você vai mandar para a mixagem. Sem ruídos, sem distorções, você tem acesso a tudo, como eu falei, por exemplo, no plugin da Stylus, você tem acesso a todas as batidas, nota por nota, intensidade, duração e tal. Então, o acesso vai dentro dele e você conserta tudo e mexe tudo. Então, você tem, você gravou tudo, você escolheu a qualidade do áudio que você vai usar, 44, 16, 48, 24, já está até em 96 e tal. Então, você vai escolher a qualidade do áudio que você vai salvar tudo. Se você trabalhou no Logic, você vai salvar tudo em áudio, vai montar a sessão ao Portuso, ou como você vai mixar, ou vai passar por uma mesa, ou a mixagem totalmente eletrônica, tudo com plugins, ou você vai passar por uma mesa, ou vai para um estúdio, depende. Mas o seu material, já tudo pronto, afinado, você tem, hoje em dia, você tem o recurso do Melodyne, por exemplo. Você, que as pessoas, você afinou o cantor, não tem o menor problema. Às vezes, você tem uma bela interpretação, uma bela interpretação da pessoa, e ela tem lá dois, três compassos que ela deu uma semitonada. Por que não arrumar? Se você tem esse recurso, sem distorção, sem nada. E você tem recurso, olha, essa música ficou legal, mas ela ficou um pouco rápida, ou ela ficou um pouco lenta. Você também tem esse recurso de adiantar ou de atrasar o andamento, que é uma coisa que, para a gente que vem do análogo, é uma coisa que era inimaginável. Você aumentar a fita, a velocidade da fita, sem mudar o som. Isso já é possível. Então, você está tudo preparado, tudo legal, você concebeu o conceito artístico, o conceito da mix, o conceito, sempre o conceito em primeiro, o conceito e a estética que você vai ter. Vai ter esse caminho eletrônico, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo outro. Bom, feito isso, vamos para o próximo passo. Considerando que você está fazendo tudo em casa, tudo independente, você foi para o estúdio, mas você tem controle absoluto de tudo, vamos para a mix. O que você vai usar? Você vai mixar, você vai passar pelo análogo, hoje em dia algumas pessoas pegam e jogam a bateria na fita de 2 polegadas, para ela ficar mais quentinha. Se não for o caso, hoje você pode simular tudo, pode simular os aparelhos que você quer, você quer guitarra, você tem infinidade de amplificadores que você quer, de compressores, enfim. Escolher a plataforma, mas vou mixar e não produzo. Ok. Qual o conceito da mixagem? É de cantor, então tem um conceito um pouco diferenciado de um instrumental ou de um que tem mais acertação de percussão. Você tem que ver isso aí. Como é que, se você usou gravação acústica e eletrônica, como é que você vai juntar isso? Como é que você vai fazer o ganho da eletrônica? Se você agiu corretamente, fez a programação tudo legal, ela vai vir com um sinal lindo, bonito, sem ruído, porque está direto. Então, você vai ter que ter essa manipulação para a mixagem. E a edição, acrescentar os sons que você quiser, escolher a ordem da mixagem, o conceito das músicas e a normalização para que fique tudo mais ou menos no mesmo padrão, o que no vídeo seria renderizar, mas nós vamos chegar lá na frente nesse processo. Então, a mix é muito importante, que você vai pegar 60 canais, transformar em dois. Existem algumas saídas de mixagem legais agora. Você mixou tudo, você tem a referência estéreo e LR. Aí, vamos ao próximo passo. A gente vai para a masterização. Muito importante. É o que vai padronizar tudo isso, deixar tudo no mesmo nível, deixar com a leitura, como tem que ser. Então, você vai dizer, os formatos, eu vou mixar, eu vou masterizar. Hoje em dia, tenta-se de uma maneira diferente que está dando resultado. Você vai mixar, você vai masterizar. É um disco de cantor. Ok. Então, eu tenho algumas opções. Eu, dependendo do estilo, se eu for uma coisa muito pop, muito porrada, eu vou mandar para ele toda a base rítmica separada, o contrabaixo separado, toda a parte harmônica separada e a voz separada. Ele vai masterizar essas coisas separadas e vai juntar tudo na tela dele. Por quê? Se você está masterizando o LR, antigamente a gente não tinha acesso a isso. Antigamente, inclusive, não tinha nem masterização. No tempo do análogo, era uma máquina de corte que cortava o acetato, que é um outro processo interessante de saber. Voltando à masterização. Se você pegar um LR, dois canais, você pode mexer nessa frequência, mas está tudo junto. Então, se você estiver separado, você vai ter mais acesso de fazer o contrabaixo de uma maneira, para a parte rítmica, as recolações são boas, para a parte rítmica, por exemplo, não é para a voz e vice-versa. Então, você pode, dependendo da qualidade do que está masterizando e do equipamento, você pode fazer isso. Voltando a nível de curiosidade, a máquina de corte, o que era? Era um acetato, um discão preto, liso, dois, na verdade, lado A, lado B. Você colocava, era uma coisa enorme, 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 que você tinha um gravador de dois canais, um reprodutor de dois canais, aquele de fita, aquele de um quarto polegar, que era transmitido por um imã, com uma agulha, que gravava no acetato o positivo, gravava o som no acetato. Você tinha que tomar cuidado de não ser muito grave, para o sulco não ficar muito largo e nem muito agudo para o sulco não ficar muito profundo. Então, o engenheiro de corte fazia essa equalização ali. Essa era a masterização. O lado A, o lado B. Isso ia para um banho de níquel e prata e que o positivo virava negativo. Ficava uma folha de metal, metalizada, com o som ao contrário. Lado A, lado B. Que ia para uma prensa, lado A, lado B, isso batia naquela massa preta, no vinil, e voltava a ser positivo. Então, era um processo completamente diferente da masterização agora, que é muito legal. o conceito e o design gráfico desse produto. A embalagem. Quando a gente fala em conceito gráfico de um produto, de um disco ou de um álbum, que agora acho que é melhor se falar álbum, porque as pessoas falam ah, porque eu vou fazer um CD. Não, você não vai fazer um CD porque não existe mais. Não tem, acabou. Mas o conceito mudou muito. O que acontece? Hoje, para mim, na minha visão, a capa do disco é o site. É onde você tem todas as informações, quem gravou, quem não gravou. Mas existe uma mudança muito séria. Se você voltar lá no tempo do vinil, que não faz 200 anos, faz 20 e poucos, ainda tinha, que agora está voltando com excelente qualidade, porque o vinil é de ótima qualidade. Então, você tinha uma capa de 30 por 30, se ela fosse aberta, você tinha um espaço frente e verso de 60 por 30, então você tinha 60 por 30 na frente, 60 por 30 atrás. Se fosse aqueles que tinham envelope, você tinha o disco de um lado e o envelope do outro com os encartes. Isso quer dizer, então você tinha as capas do Pink Floyd, as capas do Yes, do Roger Dean, você tinha capas maravilhosas, conceituosas, que você podia botar a capa, enquadrar, botar na parede. Era um espaço maior, era um quadro. Veio o CD, esse 30 por 30 ou 60 por 30, passou por 15 por 12. Mas ainda tinha o caderninho de até 16 páginas, a capa, a contracapa. Tá. Diminuiu muito a área, o conceito, mas o conceito era muito importante. Se alguém aqui lembra da ECM Records, da Alemã, eles inventaram um tipo de capa de disco que tinha um passe-patul branco em volta, você, onde estivesse lá, você viria e falava, ah, vamos ali, que tem discos da ECM Records, na qual tinha o Kate Sherry, tinha o Gamepad de Desmontes, tinha um garoto tocador de guitarra muito bom, que era o Pat Martini, vendia-se pela capa. Por quê? Vamos supor, você vai fazer o seu disco, ninguém sabe quem você é quando você caiu no universo gráfico, das plataformas, que é o que nós vamos falar agora. O que vai chamar a atenção? É a capa. A mudança foi muito violenta. Você saiu de 60 por 30, da possibilidade de 60 por 30, para 1,5 por 1,5, 2 por 2. Quer dizer, se você tirar uma foto, a distância vai virar uma formiguinha. Se você botar muita informação, vai virar uma mancha. Então, por isso que agora, a maioria das capas, ou é um conceito artístico, uma coisa de algum outro artista, gráfico, pintor, ou sei lá, ou são fotos de clothes, porque é mais fácil. Então, ficou muito... A batalha dentro desse universo ficou muito injusta em relação a quem tem nome e quem não tem. Por isso que você tem que ter um trabalho nas redes sociais e no site que traga esse público até aí para mostrar quem você é, o que você faz, como é que é a história. O produto final virou um negocinho assim, digital, que a indústria fonográfica, ela foi... A primeira paulada que ela recebeu foi da Apple quando inventou, foi quando abriu o Apple Store, que aí as pessoas passaram a poder comprar o disco ou faixa separada. E depois tudo tornou-se muito pior, muito mais difícil com os canais de streaming, Spotify, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Você não paga nada, basicamente irrisório. o preço que você pagaria para fazer o download de um álbum, você paga de mensalidade, escuta tudo o que você quer e o artista e o produtor ia ganhar uma mixaria lá, uma coisinha lá. Mas essa é a realidade. Porém, a mudança foi muito radical. Tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim. Você com o disco físico, se você fizesse mil copas, você atingiria três mil pessoas. Vai, três pessoas viram... Hoje você atinge milhões de pessoas. Então, hoje, um cara que tem um milhão de plays é muito pouco. Porque tem cara que tem dois milhões. Tem músicas como o Despacito que tem 13 bilhões, é duas vezes a população da Terra. Então, está bom, ah, não ganha pouco direito doutoral, não é relativo. Não é. Mas quem tem 13 milhões de plays vai fazer show pra caramba, vai ganhar maior grana. Essa é a realidade do mercado atual. Porém, algumas mídias físicas que a gente pode usar e algumas estão voltando, outras viraram presentes, mas enfim. Então, vamos a elas. A fabricação, embora seja uma coisa em extinção, é possível você fazer compact disc, CD, você fazer um DVD, duro, não sei se você vai ter player pra isso. Mas o vinil tem um caminho bom, está voltando um caminho bom com uma qualidade muito legal. e tem uma coisa muito interessante que eu não sei até onde ela vai, mas ela começou e começou, eu acho interessante, que é o download card. Você tem um cartão, parece um cartão de banco, com a capa do disco na frente, alguma pequena informação do seu site ou qualquer coisa assim, ou seu YouTube, ou suas redes sociais, o que você achar interessante. E atrás tem um site, que é o site do distribuidor digital, e um código. E você vende isso no seu show, ou você vende como você quiser, e a pessoa chega em casa e faz o download disso aí, com capa, com tudo, e está tudo bem. Uma saída interessante pra quem ainda gosta de CD, por exemplo, você pode, eu tenho uma tendência num momento muito interessante. Você tem no site toda a capa do disco e o áudio para impressão e para gravação. Então você pode fazer o seu CD em casa. Se você quer o CD, você baixa aquilo que está no site do cara, imprime, grava, grava o CD, pronto. Você tem o CD. Porque não justifica você, você vai fabricar um CD, se você for fazer um CD bacana, com capa, com tudo, você vai pagar uma média de R$5, R$5,20 em unidade. Você fez mil, você vai gastar R$5,200 para fazer mil CDs que vai atingir R$3 mil pessoas, vamos lá. Se você botar R$5 mil na internet, você atinge um milhão de pessoas. Então, a estratégia mudou demais. Então, a próxima coisa que a gente vai falar é a promoção física. Voltando à promoção física, a gente vai ter que ter, a gente vai ter que ter a promoção física, que é pequena, comparada, né? Quantas pessoas que você conhece que compram jornal para ler todo dia? Jornal físico, abre jornal, muito pouco. As revistas, talvez um pouco mais, as revistas especializadas, os críticos de música e tal, tem a opção de coisa. O rádio continua sendo o grande veículo, mesmo ele estando muito segmentado e com o compromisso comercial que tem uma baita qualidade de som, mas não tem uma qualidade artística. Você não vê o Hermeto tocando no rádio, você não vê o Egberto Smonte tocando, infelizmente. Com raríssimas exceções de uma ou duas redes que tem uma música pop razoável, mas você não vê mais o Chico Buarque tocando como tocava, ou assim, a qualidade se alterou muito, que aí é outro problema ligado à cultura e educação que não vem ao caso agora, mas a realidade do mercado comercial dificultou muito, muito, muito a promoção física. Você pode contratar uma assessoria de imprensa e mandar o seu material para 2 mil, 10 mil jornalistas no Brasil. Três vão falar, quatro vão falar, cinco. E o espaço que é dado para a crítica musical no jornal, por exemplo, é mínimo. A promoção física, ela praticamente, para os pequenos, é inexistente. Porém, a promoção digital nesse momento é o que está em nossas mãos e é o que podemos ter, que é o lance da independência. se você tem o seu site, se tem as redes sociais, se tem a divulgação paga, se tem um alcance programado, você quer onde você quer programar, onde você quer que saia, e o custo-benefício é bem razoável. se você colocar dois mil reais em três meses, uma média cobrindo Instagram e Facebook, por exemplo, dois mil reais, você vai atingir aí uma média de diretamente quinhentas, seiscentas mil pessoas. Se você fizer uma guerrilha mesmo brava, com as redes, com tudo, você vai chegar a um milhão de pessoas. Isso, na continuidade da sua carreira, você vai juntando o público, juntando gente, pode ser que role. Mesmo que, o que eu digo para todo mundo, a carreira da gente, a gente faz com anos. A coisa da música, da arte, você tem ou você não tem. Ou você desenvolve ou você não desenvolve. Eu queria dar uma parte também, na parte do design gráfico, o conceito, sempre o conceito, em que é muito importante o fotógrafo e essa embalagem que não é física, mas via site, tem que estar uma série de coisas casadas, a capa do disco, o banner, as suas redes sociais, o seu site, o seu Instagram, o seu LinkedIn, tudo, com uma identidade visual, as possibilidades que nós temos com as redes sociais e as coisas da web. Então, MySpace, teve seu momento de glória, o ReverbNation, muita gente usou antes, não sei se usou agora, procurem saber, ReverbNation.com, muito interessante. SoundCloud, que é famoso, a gente tem uma rede social muito legal de negócios, que é a LinkedIn, é muito interessante, muito interessante, é uma coisa que você faz propaganda do seu trabalho, com um público muito, muito diferenciado, que são as pessoas, são artistas, jornalistas, pessoas técnicas, é uma rede social muito interessante. nós temos o Facebook, que é o Facebook, a fanpage do Facebook, não o perfil normal, o Facebook, o fanpage do Facebook, ligado com o Instagram, o que você publica em um, sai no outro, e vice-versa. Então, você pode manter o seu trabalho, divulgação, nessas duas plataformas, que são integradas e as duas transmitem ao vivo. E, claro, a maior estrela de tudo isso é o YouTube, que, embora o ganho do YouTube de direito autoral seja, da monetização seja muito pequena ainda, mas o alcance e a qualidade do YouTube Studio é muito legal, o que você pode fazer, o que está crescendo, o que vai ser como plataforma técnica com qualidade de som e imagem. E hoje, com essa coisa da pandemia, das lives, os equipamentos agregados a isso são muito legais, mas, de qualquer maneira, tivemos um ganho tecnológico legal, o show vai ter que continuar, e tudo isso que aconteceu na pandemia com certeza vai ser agregado às apresentações ao vivo, o que é um ponto muito positivo. Gostaria de falar agora de um ponto que é a evolução e a transformação da mídia física até a mídia virtual. a mídia física você precisa de alguém, a mídia digital você pode exercitar a sua independência, a sua criatividade, desenvolver o seu conceito e a sua estratégia por você mesmo, isso é muito importante, muito importante. então o próximo passo é a distribuição. Distribuição física existe ainda, mas assim, é difícil você achar uma loja que vende disco, que vende CD, mas, por exemplo, a distribuição digital que é muito ampla, é muito fácil, é muito rápida, ela é associada à distribuição física, você, por exemplo, hoje em dia, se você quiser pagar o valor desse processo físico, você distribui digital, mas a Amazon, por exemplo, nos Estados Unidos, distribui o seu disco, você manda o disco para ele, eles distribuem, você recebe o disco físico, o CD físico em qualquer lugar do mundo. Claro, que a distribuição física, ela passou a ser um complemento, a cereja do bolo, porque não dá para você basear uma distribuição em uma distribuição física, não mais, você pode ter como, inclusive, se você fizer mil CDs agora, você vai acabar dando para todo mundo de presente como um cartão de visita, que o cara vai ver e às vezes não vai nem ouvir, porque não tem onde ouvir. mas a gente vai continuar na coisa do digital, porque o digital tem a promoção mais fácil, a venda mais fácil, o delivery é muito mais fácil e a gente pode sincronizar com imagens, você pode fazer um dinheirinho nisso também. Tem uma sincronização que o Facebook paga, pouco mais paga, o Instagram não paga, mas vai pagar, o YouTube paga, quer dizer, você pode sincronizar imagens, pode cair, você pode sincronizar com o cinema, com o documentário, com a televisão, tem companhias hoje em dia especializadas em sincronização. Bom, isso tudo muito legal, mas para que tudo isso aconteça no digital, nós temos a parte legal que começa com ISRC, International Standard Recording Code, é a identidade de cada música, porque ali vai estar, todo mundo falava queria registrar essa música, não tem registro, você vai registrar, você registra na Biblioteca Nacional a partitura, mas isso não te garante direito nenhum, o que te garante é o ISRC. Então o ISRC vai estar dividido em quem compôs, compositor, autor, quem arranjou, a parte dos direitos conexos, quem tocou, quem detém o fornograma, porque a música é uma coisa, o fornograma é outra, o direito digital, tem o copyright e o royalties, o copyright é o direito de cópia e o royalties é o direito do autor. No mundo digital, é um pouco difícil você quantizar o direito de cópia, quantas cópias e tal, então se você, no físico não, você vai fazer um disco de, você vai fazer 3 mil discos, você vai pagar pelo direito de cópia, e se for fazer 3 mil discos, o autorado digital era um pouco diferente, você tem, você lançou o seu disco, você tem 50 downloads na França, por exemplo, o distribuidor na França vai pagar o direito do compositor para a associação de arrecadação na França, o seu representante do país que você está vai buscar o seu dinheiro, e quem é o dono do fornograma vai te pagar o direito do fornograma, são coisas diferentes. Então, esse recolhimento, essa divisão dos direitos, ela ficou muito mais fácil, eu sou o BC, eu entro lá, eu sei tudo no portal deles, então, e a maioria tudo é assim hoje em dia, né? Para finalizar, a produção independente, ela é uma modesta musical que te permite você ter com quase que controle total do que você está fazendo, tem um potencial e uma agilidade muito legal, tem um alcance muito legal, mas você precisa de uma organização fiscal e financeira para que isso tenha volta. Agora, você, tendo isso, você pode usar de meios que nos ajudam hoje, você tem as leis de incentivo, você tem as ações culturais oficiais, você tem os editais municipais, os estaduais, os federais, como esse aqui que está acontecendo agora. Então, se você se organizar, se você tiver isso tudo separadinho, bonitinho, que você tiver controle dos seus fonogramas, tiver tudo documentado, não dá para você sobreviver nesse ramo sem se organizar, é como qualquer outra coisa, é simples, é muito simples. Eu vou deixar escrito todos os itens, todas as coisas, os meus contatos e agradeço muito a Secretaria Municipal de Cultura de Campinas que está proporcionando tudo isso e sejam bem-vindos ao Mundo Digital. Muito obrigado.